Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. A fórmula estrutural a seguir é do isoctano, um dos compostos orgânicos da gasolina. Aí temos aqui a fórmula estrutural do isoctano e duas perguntas sobre ele. Sobre esse composto faça o que se pede. Primeiro classifique a sua cadeia carbônica e a letra B fala para a gente identifique indicando os números correspondentes quanto os carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem na cadeia carbônica. Bom, a classificação da cadeia carbônica, a gente tem algumas formas de fazer a classificação. Eu vou utilizar aqui as classificações principais que a gente tem, que é classificar a cadeia como sendo aberta ou fechada, normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Mas antes da gente fazer todas essas classificações aqui em cima, eu vou só dar uma breve explicação do que são essas classificações da cadeia carbônica, tá? Para você poder olhar na questão e fazer de maneira mais rápida. Só que aqui a classificação, ó, vou colocar classificação da cadeia carbônica. Como é que a gente faz essa classificação? Primeiro, uma cadeia carbônica, ela pode ter os átomos de carbonos, ó, seguidos um atrás do outro assim, tá? Ou pode acontecer de você ter os átomos de carbonos assim, e em algum ponto você ter uma bifurcação. Você ter um carbono que veio para baixo, pode ser que o carbono venha para cima, pode ser que ele venha para baixo e para cima também, tipo, ó, foi para cima e foi para baixo, tá? Além de ter uma linha reta aqui, ó, uma sequência, você tem algumas bifurcações. Nessas bifurcações, a gente fala que a gente tem as ramificações. Uma forma de você ver se você tem ramificações é utilizando o conceito de carbono terciário e quaternário. O carbono terciário é um carbono como esse daqui, ó, porque ele está ligado a três outros carbonos. Sempre que tiver um terciário ou um quaternário, que é tipo esse, que está ligado a quatro carbonos, ó, faz uma, duas, três, quatro ligações com carbonos e esse aqui faz três. Esse outro do lado também é um terciário, tá? Sempre que você tiver carbono terciário ou quaternário, quer dizer que você tem ramificações na sua cadeia carbônica. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma classificação, vamos chamar essa primeira cadeia aqui de cadeia normal e essa segunda cadeia que aparece aqui do lado, ela é uma cadeia ramificada. Ou a cadeia é normal ou ela é ramificada. Por quê? Na cadeia normal, a gente só tem átomo de carbono primário, que é o caso desse carbono, que só se liga a um outro carbono. E temos esse também primário da outra ponta e o resto aqui, ó, todo mundo é secundário. Eles todos se ligam a dois carbonos, tá? O que que acontece, pessoal? O carbono, ele faz mais do que uma ligação, esse que é primário. Ele vai se ligar, por exemplo, a um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. Mas ligação com carbono é apenas uma, então por isso nós classificamos ele como primário, tá? Porque ele só se liga a um carbono. E esse ao lado dele é um secundário, porque ele se liga a dois carbonos, um na esquerda e um na direita. Secundário também, secundário também. Se só tiver carbono primário e secundário, a cadeia é normal. Se tiver uma cadeia que é ramificada, é porque tem terciário ou terciário quaternário ou só quaternário, ok? Bom, a cadeia ela pode ser também, ela pode apresentar esse aspecto aqui, ó, que é uma cadeia em linha, ela é uma cadeia normal, essa que eu representei aqui embaixo, ou ela pode ser fechada, ela formar um ciclo, tá? Não necessariamente vai ser um círculo, tá? Pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, um hexágono, né? Então, tipo assim, ele tem que estar montando um círculo, tem que fechar essa estrutura. Essa cadeia aqui, a primeira, vamos chamar de cadeia aberta. E essa outra cadeia aqui é uma cadeia fechada. Temos também a cadeia que só tem ligações simples, ó, tipo aquela que estava ali em cima mesmo, é uma cadeia que só tem ligações simples, e essa cadeia que eu vou colocar aqui embaixo, ela tem uma dupla ligação. Essa é uma insaturada, porque tem dupla ligação. Se tiver uma tripla, também é insaturada, tá? Se tiver tripla, sim, é insaturada também. Agora, quando ela só tem ligações simples entre os carbonos, ela é chamada de cadeia saturada. Um detalhe é que se tiver uma dupla, carbono com oxigênio, ela continua sendo saturada, porque na cadeia carbônica, entre os carbonos, as ligações são sempre simples. Mesmo que tenha uma dupla, mas ela não é entre carbono e carbono, então ela ainda é saturada, tá? Bom, e o último tipo vai ser, a gente tem a cadeia homogênea, que é essa daqui, que é quando você não tem nenhum átomo entre átomos de carbonos, e você tem a cadeia que é heterogênea. Você vai ter um cara aqui, ó, entre dois carbonos, ele é chamado de heteroátomo. Quando você tem um heteroátomo, você tem uma cadeia chamada de heterogênea. Agora vamos resolver aquela questão ali mais tranquilamente, vamos lá? Olha só, primeiro a letra A. Classifique a sua cadeia carbônica, ela é normal ou ela é ramificada? Bom, ela vai ser classificada como uma cadeia ramificada, porque tem carbono quaternário aqui, ó, tem carbono terciário aqui. Se tiver terciário ou quaternário ou dois, a cadeia é ramificada. Então essa é uma cadeia ramificada. Essa cadeia, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Ela forma aqueles ciclos? Não. Então ela é classificada como cadeia aberta. Essa cadeia, ela tem dupla ligação ou tríplica? Você percebe isso aqui, ó, dois tracinhos assim, ou três tracinhos assim? Não. Se não tem, ela é uma cadeia saturada. Cadeia saturada. Apenas ligações simples, né? Essa cadeia, ela tem heteroátomo? Tem algum átomo entre carbonos? Aqui você vai tomar um cuidado. Por quê? Olha esse H2 aqui. Parece que eles estão entre esse carbono e esse. É a mesma coisa esse H entre esse carbono e esse. Mas ele não está entre os carbonos de verdade. É só a forma de representar que pode estar te confundindo. Porque, na verdade, o hidrogênio só faz uma ligação. Vamos pensar aqui nessa estrutura, ó. Como que seria ela se eu fosse representar os hidrogênios, ó. Um, dois, três, quatro, cinco carbonos, né? Aí eu tenho um aqui, outro aqui. E depois eu tenho um carbono aqui. O jeito de você representar esse H3 aqui é assim, ó. Aqui pra fora. Você coloca os três hidrogênios aqui. Eles não estão entre os carbonos porque eles não conseguem se ligar a dois carbonos. Um de cada lado, já que eles não fazem duas ligações químicas. Só fazem uma. Então, eles vão estar sempre voltados para as pontas. Aqui onde tinha esse H2, ó. Vai estar um H pra baixo e um H pra cima. Aqui onde era um CH, você joga um Hzinho aqui pra baixo. Ele não está entre os carbonos. Essa não é a forma correta de representar eles, tá? Não é errado, na verdade. Essa, o que eu falo que não é a forma correta é ele estar entre os carbonos. Essa é a forma que ela não é errada, a representação. Mas você tem que saber que esse hidrogênio não está no meio. Ele não está entre esse C e esse C. A mesma coisa pra esse. Então, cuidado pra não achar que é heterogênio, é um heteroátomo que está aqui. Porque o hidrogênio não é heteroátomo nunca, tá? Então, porque ele só faz uma ligação química. Isso é uma cadeia homogênea. Não tem nenhum átomo entre os átomos de carbono, tá? Então, está respondida aqui a letra A. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Identifique, indicando os números correspondentes, quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários existem na cadeia. Então, só vou escrever aqui, ó. Primário. Secundário. Terciário. E quaternário. E a gente vai atrás agora da quantidade, né? Primário. É um carbono que só se liga a um carbono. Quem que é primário? Esse é primário, pois só se liga nesse do lado. Esse é primário, pois só se liga nesse de baixo. Esse é primário, pois só se liga nesse de cima. Esse aqui é quaternário, esse aqui é secundário. Terciário se liga a três. Primário se liga a um embaixo. Primário. Esse cinco só se liga no carbono quatro. Então, vamos para o primário. A ordem, ó. Um, cinco, seis, sete, oito. São os primários. Nós temos um, cinco, seis, sete e oito. Agora, vamos olhar quem é secundário. Secundário, eu estou analisando apenas esse três. Que se liga ao dois e ao carbono quatro. Então, secundário, nós temos o carbono de número três. Terciário, nós temos esse de número quatro. Que se liga ao oito, ao cinco e ao de número três. Então, esse aqui é terciário. Vamos colocar o quatro lá. E o quaternário, com carbono que se liga a quatro carbonos, nós também só temos um e é o de número dois. Ele está ligado ao carbono um, o três, o seis e o sete. Então, esse é o quaternário. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução deste exercício de química, fazendo classificações da cadeia carbônica e classificação do átomo de carbono. Na letra A, a gente classificou a cadeia. Na letra B, a gente classificou o carbono. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo a resolução desta questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um like no vídeo, para que você possa receber mais aulas assim como essa. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link desses cursos vai ficar aqui na descrição do vídeo. E se você precisar de aulas particulares ou até mesmo de ajuda na resolução de questões de química nessas aulas, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. E se você precisar de um pouco assim? Obrigado por assistir. E aí Obrigado.